Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço um quadro aqui no canal que eu gosto bastante, que na verdade quando eu voltei com o canal, né, que é a Renata, minha esposa maravilhosa, que tem o melhor canal de desenho no YouTube, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Esse quadro na verdade é do canal dela, que é de desenhar personagens adultos como criança. Quando eu voltei com o canal, eu peguei e fiz um com os personagens de Vingadores, e a galera gostou bastante, e eu falei, ah, tudo bem, vou fazer de novo. Mas no fim, passou meses, meses, quase um ano, e eu acabei não fazendo. Eu tava dando uma vasculhada no canal, falei, nossa, tá aí, eu tava afim de desenhar, vocês sabem que eu gosto de desenhar criança, eu acho que vai ser bem legal fazer, e dessa vez eu escolhi dois personagens diferentes. Da outra vez eu peguei de um filme só, né, que era o Vingadores, dessa vez eu escolhi de uma série e um desenho animado, beleza? E a primeira personagem que eu vou desenhar aqui é a Michonne, no The Walking Dead, tá uma foto aí dela aí na tela. Ela é uma dos personagens mais da hora da série, sem dúvida, do quadrinho, eu só li o começo do quadrinho, né, então eu não cheguei na parte que ela tava, mas na série eu acho ela demais, demais, então vamos lá, vai pra desenhar, eu vou usar lápis número dois, tô com uma bloquinha aqui, que é um bloquinha de Mixed Media, é uma folhinha mais grossa da canção, porque eu vou contornar e pintar, ainda não decidi o material que eu vou fazer isso, e pra galera que quer se aperfeiçoar no desenho aí, além dos vídeos normais do canal, tem o Seja Membro do canal, que vai começar a rolar essa semana vídeos mais teóricos sobre desenho, então fica aí o convite pra vocês conhecerem, essa semana já vai ter o primeiro vídeo lá, e é isso, pra se inscrever tá aí embaixo do vídeo, ou na home do canal também tem, beleza? Então vamos desenhar a Michonne como criança, eu não sei quantos anos ela tem na série, eu imagino que ela deve ter uns 30 anos, não sei, é porque também a série passa bastante tempo, né, desde que ela entra na série, mas eu vou pegar e transformar ela em criança, ah tá, pra quem não tá ligado nesse quadro, eu pego o visual dos personagens meio que atual, e transformo eles, e brinco, né, com a ideia deles serem criança, né, então aqui eu vou fazer a Michonne baseado no visual que ela tem hoje, que eu lembro que até no outro lá que eu fiz, eu fiz o Thanos, o pessoal comentou, ah, o pessoal, né, umas duas pessoas comentaram, ah, o Thanos não é assim criança, não, é tipo a minha versão do Thanos atual, criança, enfim, é uma brincadeira, mas aqui que eu vou comentar pra vocês, primeiro, qual dos dois vocês mais gostaram, a Michonne tem cara meio de brava assim, às vezes, então eu vou fazer lá a cara meio bravona aqui, meio emburrada, não sei, ela é lebozinha, ela é lebozinha na verdade, mas aqui tem hora que ela aparece com cara de brava, eu acho que vai ser legal fazer ela assim, o que que eu vou falar pra vocês, esse é um vídeo que eu quero fazer junto com vocês, então eu quero que vocês me marquem no Instagram, escolham um personagem, pode ser de filme, pode ser de jogo, pode ser de série, que seja adulto, e transforme ele em criança, que depois eu vou compartilhar, todo mundo que me marcar, se for se marcar no Stories, marca a foto dos dois, pra eu saber quem que é, ou pelo menos coloco o nome, se marcar na foto, faz aquele negócio de slide, de passar pro lado, sabe, porque assim eu vou saber qual personagem você escolheu, pra eu, ah, ter uma ideia, né, se ficou legal, se não ficou, provavelmente ficou legal, pra eu ter uma ideia de como que o personagem é, caso eu não conheça, beleza, então aqui nessa temporada nova, ela tá com aquele cabelão dela caído no rosto aqui, então eu quero fazer ele cair, então quem tá assistindo Walking Dead, comenta aí também, e eu tô gostando bastante, né, por causa da quarentena, e tal, o Walking Dead ficou parado, né, então não tem a parte final, não tem o último episódio da temporada, mas tá muito legal, a série, mas o que eu tava falando, ah, então, enfim, me marquem lá, que eu vou compartilhar pra galera ver, dependendo do quanto as pessoas fizerem, dá pra gente trazer um vídeo mostrando aqui no canal, no próximo, desenhando personagens adultos como criança, enfim, vamos decidir depois, isso aí, mas me marquem lá, que pelo menos assim, compartilhar é certeza que eu vou, e aqui eu vou fazer diferente, eu vou fazer a Michonne com uma espada de madeira, que eu acho que vai ficar bem legal assim, né, uma espadinha de madeira, porque como ela é criança, vamos deixar o negócio bem infantilizado, né, quando eu fiz o Capitão América, eu coloquei um escudo de madeira no braço dele, ficou bem legal, aquele desenho eu gosto bastante do Capitão América, esse vídeo é antigo, mas eu vou deixar linkado no final aí, pra quem ainda não viu, e lá, dá uma olhada, eu vou deixar linkado no final do vídeo, tá, então acaba esse, daí você vê lá, que eu acho que vocês vão gostar, de vez de usar, ela tá usando uma regata, que eu vou colocar como se fosse um vestidinho, e vou colocar uma mochila, na imagem que eu tô olhando, né, que é a imagem aqui da série, da última temporada, então eu vou seguir assim, os ideias, eu vou transformar num vestidinho, pelo tamanho que eu fiz aqui, eu acho que, eu vou deixar o cabelão dela maior, talvez não caiba de corpo inteiro, né, eu fui empolgado falando, mas se não caiba de corpo inteiro também, não tem, não tem problema, deu pra ver bem, que ela é criança aqui, agora eu vou começar a dar aquela brincada, que eu faço sempre, com os personagens, e primeiro eu marco mais ou menos o esboço, e agora eu vou vir, que nem o pessoal falou nos outros vídeos, destruindo, aqui na mão da Michonne, eu vou colocar uma corda, ou uma corrente, uma verdade, porque ela começa a série com a corrente, né, puxando os zumbis na corrente, eu vou fazer essa mesma, mesma ideia aqui, como se ela estivesse lá, olhando pra um zumbi, alguma coisa que ela vai, vir a querer colocar na corrente, então essa é mais ou menos a ideia, é um esbocinho bem simples, bem simples aqui, uma pose bem simples, eu acho que vai ficar legal, talvez eu coloque até alguma coisa no fundo, em preto e branco, não sei ainda, beleza? E caso eu venha fazer aqui, mais esse vídeo, que se vocês gostarem, obviamente eu vou trazer mais, qual outros personagens, vocês gostariam de ver eu transformando, em criança, já deixa aí nos comentários, belezinha? O próximo personagem aqui, eu já escolhi qual vai ser, eu quero que vocês comentem aí, eu vou dar umas dicas, e coloquem aí, vamos fazer uma brincadeira, sem pular o vídeo, ah não, não vai adiantar, esquece, esquece, porque vai estar na thumb, caramba, eu ia falar para vocês, tentarem adivinhar o personagem, sem eu falar, mas o personagem vai estar na thumb, porque senão não faz sentido, ninguém vai entender o vídeo, então, retira o que eu disse aí, retira o que não vai ter brincadeira, acabou a brincadeira, acabou a graça aqui desse canal, vai ter mais nada, e galerinha, chegando, chegando aí, 500 mil inscritos, compartilhe o vídeo com todo mundo aí, vamos fortalecer aí o canal, beleza? Belezinha, belezinha, muito obrigado, eu agradeço aí, estamos chegando, quem sabe eu não bate os 500 mil inscritos ainda esse mês, finalzinho do mês, e é nóis, batendo os 500 mil inscritos, eu vou fazer o vídeo que vocês estão pedindo, muito, mas muito, mas muito, que é jogando aquele, aquele negócio de desenho, como a gente chama? GARLIC, 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 não, GARLIC é alho, GARTIC, eu vou fazer, eu jogando o GARTIC aí, então, então, batendo, vai ser o especial, eu acabei de inventar isso, mas, eu falei, ah, quando bater, eu vou jogar, mas não tinha nome, então, vai ser agora o especial de fim de, nossa, especial de fim de ano, que nada, eu sou Roberto Carlos, agora, especial de 500 mil inscritos, beleza? Está chegando, galerinha, está chegando, então, se você quer ver eu me ferrar em jogo, como vocês gostam de ver, já faz essa, dá essa ajuda para nós aí, aqui eu coloquei o vestidinho dela meio esgualepado, meio esgualepado, porque ela está matando zumbi, mesmo sendo criança, e, afinal, tem umas crianças na série que matam zumbi, né? Então, beleza, então, eu imagino que você sai para matar zumbi, você não está muito preocupado se o vestido vai rasgar ou não, ainda mais criança, agora, no fundo, eu não sei, acho que eu vou marcar, tipo, ai, quando ela aparece a primeira vez, ela está numa floresta, eu não lembro, mas eles passam uma boa parte do tempo numa floresta, acho que seria legal marcar aqui uma florestinha, eu acho que seria massa, que eu vou fazê-las com meio tom de cinza, eu acho, enfim, galera, eu acho que de rascunho está legal, está bacana já, eu vou agora, só que sei lá, eu acho que o cabelo poderia fazer maior, né? Por causa dos dreads, ela é bem grande, acho bem da hora também, e ela tem aquela outra parada de segurar a espada, é uma bolsa que ela tem aqui atrás, né? Não sei se a bolsa vai aparecer, ah, eu vou fazer a bolsa aqui na lateral, acho que vai ficar mais legal, e a espada, eu vou, um negócio para guardar a espada, eu não lembro como que ela tem, é, eu vou colocar aqui, vou dar um jeito de enfiar esse treco aqui, e é isso aí, comente em outras séries que vocês gostam, porque eu assisto pouquíssimas séries, eu vou falar para vocês agora, contar um fato, um fato curioso que ninguém quer escutar, mas eu vou contar mesmo assim, né? Eu não sou de assistir muita série não, eu assisti algumas séries, eu gosto do Breaking Bad e tal, The Walking Dead é a minha favorita, mas eu não sou de assistir muita série, então recomendem aí, comentem o que vocês mais gostam aí, para eu, ah, eu assisti aquela do Drácula na Netflix, naquela da hora, e se você gosta do The Walking Dead, qual que é o seu personagem favorito, se você já leu o quadrinho, a favorita, enfim, vamos conversar aí galera, o Walking Dead é um assunto que eu gosto muito, eu tenho até uma coleçãozinha de Funko Pop, que eu já mostrei no Instagram, é bem da hora, eu gosto bastante, então vamos lá, agora aqui eu vou contornar e pintar, e depois a gente continua conversando. Finalizado galera, dessa vez eu não acelerei tanto, quer dizer, eu acelerei né, mas eu deixei um pouquinho mais aí, para vocês verem o processo, porque, alguns inscritos pediram, ah, quando você for fazer um desenho, na hora de finalizar e pintar, deixa um pouquinho mais devagar, então nesse aqui, eu vou deixar um pouco mais devagar, para ver se vocês gostaram, enfim, Michonne está pronta, vamos começar o outro personagem, eu gostei muito de desenhar ela, porque ela é um dos personagens que eu gosto, mas muito, muito do Walking Dead, top 3, assim, acho que junto com o Rick e com o Carl, a Michonne é muito, muito fera, e vamos lá para o próximo, vai? O próximo já é bem diferente, assim, eu peguei uma série mais adulta, Terror, que é o Walking Dead, já agora o outro é outra pegada, eu novamente fiz um mistério desnecessário, porque vocês já sabem quem que é o personagem, porque está na thumb, enfim, o Bob Esponja é o outro personagem, deixa eu pegar uma imagem dele aqui, um minuto, aliás, eu não preciso pegar uma imagem aqui, a Renata fez ele aqui no meu celular, olha que bonito, tem esse vídeo no canal dela, como eu falei para vocês, o canal dela está na descrição, aí, primeiro link, é a minha esposa maravilhosa, a melhor artista desse mundo, então vamos desenhar o Bob Esponja criança, porque é bem antes, de eu assistir o desenho, eu achava que o Bob Esponja era criança, mas eu vou pensar, ele trabalha lá, fazendo os burgão nervoso, e, enfim, daí eu procurei no Google, ele é adulto já, eu não lembro exatamente quando ele tinha, uns 27, 30 anos, eu falei, tá, vamos fazer o Bob Esponja criança, eu nunca assisti muito o Bob Esponja, assisti os filmes recentemente, eu comecei a assistir o Bob Esponja recentemente, e eu achei, assim, um negócio muito divertido, mas eu nunca assisti muito episódio, o filme foi um dos que mais engraçados, que eu já vi na vida, o primeiro filme do Bob Esponja, que tem a parte do metal, eu achei muito engraçado, e, caramba, parece uma bunda fazendo cocô, esse começo do desenho que eu fiz aqui, mas, enfim, o que, do Bob Esponja, eu até perdi o que eu tava falando, meu Deus do céu, é, ah, tá, então, eu não sei se ele já apareceu criança na, na série, ou não, se ele apareceu, vocês perdoam a eu, porque, perdoa nada, perdoa do quê? Eu tô, eu tô confuso aqui, porque eu tô tentando inventar ao mesmo tempo que eu, que eu falo com vocês, tentando imaginar ele criança, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, essa aqui é a minha versão do Bob Esponja Kids, certo? Então, se ele já apareceu, do outro jeito, do jeito que ele realmente é, que o autor fez, relaxa, que é nóis, tá? Eu não tô tentando fazer do meu jeito aqui, e Bob Esponja já virou um dos meus personagens favoritos, que nem eu falei pra vocês, assisti ele pouquíssimas vezes até agora, assisti mais os filmes, e pouquíssimo episódio, mas ele é, nossa, ele é engraçado demais, é engraçado, é um negócio muito surreal, é engraçado, então, eu vou tentar fazer ele bem, bem fofinho aqui, bem bonitinho, porque é assim que eu imagino ele criança, né? Porque ele já é um cara bonzinho, mesmo sendo veiaco, geralmente as crianças, as crianças veiacas, os adultos veiacos, não são tão bonzinhos assim, mas o Bob Esponja, eu quero fazer ele bem, bem bonzinho, bem bonzinho. os dentinhos eu vou manter, na verdade, acho que ele tá ficando, minha maior dificuldade era, como que eu vou fazer uma esponja parecer criança, né? Mas eu acho que tá dando certo, eu vou trocar a roupa dele também, e, só que diferente da Michonne, que eu tentei fazer algo mais, até, acho que combinasse mais com a personagem, o Bob Esponja, eu vou tentar fazer uma coisa mais regaçada, né? Então, vamos ver o que que vai dar, aqui, desse, desse, desse desenho, e você, qual é o seu cartoon favorito, digo personagem, né? Eu já comentei várias vezes aqui, eu acho, mas um dos personagens favoritos de cartoon, é o Pernalonga, o Lonetunes em geral, eu gosto muito do Lonetunes, e cartoon, tá? Tô falando cartoon, gosto muito do Finn, da Hora de Aventura, enfim, esses aqui são os meus favoritos, e agora, sem dúvida, é o Bob Esponja. Caramba, às vezes eu me surpreendo com meus desenhos, que treco horroroso é esse que eu tô fazendo aqui. Tá horroroso, mas tá, tá de bom coração, e ele parece criança, porque criança é, eu, pelo menos criança, né? Porque é, vou basear em mim aqui, eu tinha uma cabeça gigantesca, então eu fiz ele com esse moringão muito louco aqui, porque eu acho que ele, eu acho que combina, né? Corpinho fina, o Bob Esponja, eu não sei se ele tem dedo ou não, ele sempre tá de sapatinho, eu nunca vi o Bob Esponja sem sapato, eu vou colocar uns dedos aqui, só pra dar grau, vou colocar ele com uma chinela, bermudinha, né? Aquelas bermudinhas curtas, acima do joelho, é normal, acho que criança usa, se for que ele usa uma bermudinha, né? O Bob Esponja, não sei lá, que treca aquele que ele usa, e... Aquilo é uma... É, Bob Esponja, eu vou perguntar uma bermuda não, a calça, o nome do desenho, né? Bob Esponja, a calça quadrada, hoje eu tô, hoje eu tô genial aqui, né? Nas minhas... Sabe o que acontece, galera? Vou falar a verdade pra vocês, às vezes, vem a ideia fácil na minha cabeça, como que eu vou fazer tal personagem, o Bob Esponja, por ele já ser mais infantilizado, o personagem, eu não... Eu não tinha muita ideia de como fazer ele criança, né? Então eu tô fazendo uma parada meio que no feeling aqui, sabe? Só sentindo a... Aqui. Então por isso que eu tô meio confuso das ideias, mas eu acho que tá ficando legal. Você vai comentar no final aí, cara, porque você é gente boa comigo, qual ficou mais legal? A Michonne ou o Bob Esponja Malacão aqui, qual que vocês gostaram mais? E galera, eu tava pensando durante quando tava... Eu comentei no começo do vídeo, né? Se o pessoal mandar bastante esses personagens adultos como criança, eu tô pensando em fazer um próximo vídeo, reagindo ao desenho de vocês, talvez eu faça mais um personagem ou outro, nesse mesmo vídeo, e coloque aí o desenho de vocês pra aparecer no canal, seria muito fera. Eu já fiz algumas vezes aquele quadro lá, que é o redesenho, desenho dos inscritos, mas é daí, no caso, eu escolho um desenho ou dois. Esse aqui vai ser legal pra mostrar mais desenhos, né? Mas aí, se o pessoal participar, né? Se o pessoal não participar, daí não tem como. O Instagram tá aí na tela novamente, pra vocês participarem. Não esquece de me avisar que o personagem aqui é, porque eu não manjo todos os personagens do mundo, né? E é isso aí. É isso aí. Mas eu tô gostando do resultado do Bob Esponja, e espero que vocês participem, que vai ser um vídeo diferente aqui no canal, né? Eu raramente apareço, então eu boto minha cabeçona ali reagindo. Não que seja a parte boa, acho que na verdade essa é a parte ruim pra vocês. Eu acho que o Bob Esponja é um cara que usa a camisa por dentro, desde criança. Então eu vou dar a camiseta do tinho dele por dentro, só que eu vou fazer uma gola normal, e aqui eu vou fazer aquelas bermudinhas de... que tem um negócio pra amarrar, que fica desamarrado, porque criança sempre deixa esse treco desamarrado, e eu acho que a vida é assim mesmo. Então eu vou fazer desse jeito, a mão dele eu vou fazer com os dedos tudo torto, que eu acho que vai ficar legal. E é isso, eu acho que o nosso Bob Esponja aqui tá... Nosso Bob Esponja criança tá meio que no esquema, ele tá parecendo criança. Ao meu ver, ao meu ver, ele tá parecendo criança. Não sei, comenta aí quantos anos você acha que esse Bob Esponja tem? Eu já dava uns oito pra ele, fácil, até seis, mas se bem que ele adulto, eu dava uns doze. Mas beleza, vamos agora contornar e pintar esse maravilhoso Bob Esponja. aí galera, Bob Esponja finalizado, na verdade eu gostei desse aqui também, achei que ele ficou bem bonitinho, não tinha certeza que eu consegui deixar ele com cara de criança, mas até que, até que ficou, né? Agora eu fico esperando o desenho de vocês lá no Instagram, comenta aí qual vocês mais gostaram, enfim, e qual é que vocês pretendem transformar em criança também. Valeu galera, tchau tchau, até o próximo vídeo, deixa like, compartilha, se inscreva, e é nóis. Abraço, tchau tchau.